Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque é um vídeo onde eu vou mostrar como já está o projeto da nossa casa sim, da minha casa e do Zé Felipe, hoje eu fui ver o projeto minha casa e do Joseph e hoje eu fui ver o projeto e não tem o projeto tipo, todas as áreas da casa já decorada e tudo mais por que gente? Porque até as obras ficarem prontas, porque a gente vai ter que desfazer destruir não, não fala, derrubar laje, porque o pé direito tá muito baixo a gente que aumenta o pé direito, a gente vai ter que derrubar a laje, vai ter que fazer pé direito novo vai ter que construir mais área da casa, então até acabar essas obras é um ano, um ano e pouco e daqui um ano e pouco já vai ser outra coisa que vai ser decoração top outras coisas já vão estar em alta, né, já vai estar sendo o top do momento então acabou que a gente preferiu não decidir agora a decoração da casa, das áreas e tudo mais porque, mano, daqui um ano a gente teria que mudar tudo de novo, né, porque vai durar esse período mais ou menos então eu tô mostrando pra vocês o projeto que eu recebi hoje e que eu tô muito ansiosa, tô muito feliz a casa tá maravilhosa, se Deus quiser vai ficar e é isso, deixa muito like aí, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo vocês gostam de acompanhar tudo pertinho, tudo assim, junto comigo, então eu prometi pra vocês que quando o projeto estivesse pronto eu iria mostrar, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês segue no Instagram, tá aparecendo aqui em cima, lembrando que se inscreve aí também mas, lembrando que, vai rolar festa de 10 milhões e eu vou sortear um de vocês pra ir na festa com um acompanhante e esse sorteio vai rolar lá no meu perfil, então corre lá pra vocês ficarem ligados em tudo e me segue lá, tá bom? ativa o sininho e segue o vídeo todo se é outro dia e sete horas da noite comenta aqui o que vocês querem ver no canal e bora eu vou falando aqui, vou deixar um espaço aqui do lado pro editor colocar em cena tudo que eu falar, vamos começar aqui pela fachada, que é a frente da casa gente, acho que vocês conseguem reparar o quanto a casa é grande, né, são quase sete mil metros quadrados de área que a gente tem lá, área total, tá, não área construída de área construída eu não sei quantos metros tem, mas a área total é sete mil, é quase sete mil e aí, gente, vocês dêem um zoom assim, ó, vocês dão, dá pra ver em cima da casa aqui na frente tem um deck que vai ser outra parte da casa que a gente vai construir também é, olhando aqui vocês conseguem ver essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, peraí essa área aqui já está construída, tá vendo? essa escada aqui não, mas essa área aqui já tá construída a gente vai construir essa aqui a mais, tá vendo? esse aqui vai ser o meu quarto e do Josia tá vendo? e essa área aqui em cima que eu tô falando pra vocês que a gente também vai construir então eu mostrei pra vocês a nossa casa do jeito que tá e a gente vai mudar muita coisa por isso que vai ser uma obra que vai demorar um ano, um ano e pouco porque é muito grande mesmo e aí, ó, a gente também vai fazer, a gente vai plantar árvores, né, essas coisas, ó pra frente como vai ficar não sei o que é, tipo, vindo da rua e olhando, sabe, a nossa casa não sei se vocês estão conseguindo ver direito, gente, mas tá vendo a casa aqui, ó a gente tá muito, muito maravilhosa eu preciso agradecer muito a Isadora, a arquiteta ela é perfeita nossa, ela nunca errou aqui dá pra ver de frente o meu quarto do Joseph isso aqui é tipo um corredor que vai ter pra ir pra casa, tá vendo? o meu quarto do Joseph vai ser fora da casa que é só nosso quarto do lado de cá e aqui a área, um corredor e isso aqui é a casa que a gente vai passar o Alexandre também vai estar colocando foto aqui pra vocês conseguirem ver aqui mostra bem a área da garagem ó, gente, a garagem vai ser aqui embaixo o estúdio do Joseph também vai ser aqui embaixo isso aqui a gente já pediu pra mudar porque acabou que a minha mãe até comentou que aqui tem quartos e aí a pessoa iria abrir a janela e tal e não iria ver nada sabe? iria ficar tipo nada sem ver a vista então a gente vai mudar a gente vai colocar vidro vamos pra parte do spa que lá em casa, se Deus quiser, vai ter um spa onde vai ficar academia vai ficar sala de massagem salão sauna uma piscina tipo de hidro não sei se é assim que fala vou mostrar tudo pra vocês um lugar pra gente tomar vinho com lareira vai ter adega lá em cima também então assim vai ser um lugar lá em cima sabe? um lugar onde a gente vai conseguir tipo ir lá e relaxar e tudo mais voltando aqui meu cartão de memória tava acabando gente, por isso que eu do nada sumi não lembro onde eu tô tô na parte do spa ó, vou mostrar pra vocês tá vendo essa imagem aparecendo aí? é as escadas porque assim a gente tem 7 mil metros de áreas em casa só que não é tudo plano tem um morro e nesse morro não tem como a gente simplesmente cortar ele porque se Deus me livre acontecer alguma chuva cai tudo em cima da casa então a gente vai ter que isso é tudo coisa de construtor arquiteto todo mundo sabe essas coisas não sei não assentar isso aí a gente vai ter que fazer algo lá em cima que era o que eu também tava querendo pra conseguir ter toda a visão do condomínio de Goiânia então você tá vendo a escada e tal entre essas escadas tem um lugarzinho vai ter um lugarzinho ali no meio esse lugar aqui que vai ter poltroninha pra pessoa sentar e tal ficar conversando, resenhando e aí quando chega lá em cima, gente é essa maravilha aqui ó, que eu falei pra vocês ah, isso aqui é uma piscina com bordo infinita tá vendo a piscina com bordo infinita? aí aqui é academia isso aqui é tipo um lugarzinho com sofá e uma lareira aqui tá vendo? porque lá no fundo desse negócio aqui tem uma adega vai ter uma adega então aqui é pra gente tomar um vinho com os amigos e tudo mais tá vendo? aí tem academia, tem tudo e aí agora a gente vai pra varanda gourmet pra varanda gourmet, gente a nossa varanda gourmet vai ser assim no lado que a gente vai construir pro nosso quarto só que vai ser o nosso quarto e a varanda gourmet no fundo que dá de área dá pro fundo pra piscina a gente vai fazer a piscina na área do fundo óbvio pra ninguém ter acesso a nossa piscina, né? viaja de biquíni e eu de sunga, etc olha a área gourmet, gente a gente fez um eu gosto muito de cores escuras o Joseph já gosta de claras então a arquiteta tá tendo um pouco de um desafio aí porque ela quer colocar tanto o meu gosto na casa quanto o gosto do Joseph então acabou que aqui na área gourmet a gente vai colocar uma cor mais escura até em questão de tratar mesmo, sabe? até de cuidar pedra branca fica sujo mais rápido desgasta mais rápido a escura não então pra área gourmet já que vai ser uma área muito utilizada com churrasco e tudo mais a gente optou por pedra escura que daí vocês estão vendo aí na imagem aí vocês podem ver aí na próxima imagem, gente que aí a gente vai colocar uns móveis mais claros mais cleans pra ficar uma coisa bem agora vocês não tem noção gente, a sala de estar e a sala de jantar é que eu falando assim vocês não conseguem entender é... porque vocês não sabem como é a casa e tudo mais e claro não tem como entender por uma câmera, né? mas enfim vou mostrar pra vocês a sala de estar e a sala de jantar por favor olha isso, galera olha isso tem uma pedra bem na frente a gente vai tentar colocar uma pedra com um V mesmo com esse detalhe de V mesmo e aí é uma coisa mais clean do jeitinho que o Joseph ama então é... bem clean mesmo colocamos essa cor aí no sofá esse verde que é um verde bem chique é... esse sofá também que dá pros dois lados dá pra sentar dos dois lados então que é ótimo porque se a sala de estar então tipo a pessoa chega pra ficar ali conversando e tal se for receber alguém ah, espera esse momento então ótimo tem lugar pra todo mundo sentar mesa de estar super elegante agora olha o outro lado mano olha isso, gente atrás é tipo espelhos tipo a Isadora me explicou mas tipo não sei explicar pra vocês mas olha isso só de olhar, véi olha a terceira imagem olha esse teto olha esse teto, gente eu não acredito que com um ano isso aqui vai sair de de chiqueza mas enfim tem ali a sala de jantar que eu pedi pra ela uma coisa que eu pedi muito pra Isadora Isadora mesa com muito lugar pra sentar porque a nossa família é muito grande e eu gosto de receber as pessoas e aqui em casa só a nossa família já ocupa a mesa então não é isso que eu quero eu gosto de receber as pessoas eu gosto de família grande então mesa grande tá a sala de jantar e tem uma mesa grande já só que eu pedi pra ela aumentar aqui se eu não me engano são dez lugares falei com ela não, Isadora pode aumentar isso aí varanda gourmet também falei com ela pra aumentar a mesa então vai ter algumas modificações na quarta imagem vocês estão vendo ali no fundo uma porta grandona tem uma porta grandona que é essa daqui eu vou mostrar pra vocês essa porta grandona aqui é tipo o hall de entrada tá assim porque diz a Isadora quando ela coloca espelho no aplicativo no aplicativo não no lugar de fazer essa montagem aqui não aparece direito mas esse aqui vai ser o hall de entrada da casa que vai ser todo espelhado toda pessoa já vai entrar e tipo é uma coisa muito bonita de já ver entende então esse aqui é o hall de entrada e do lado tem uma portinha tá vendo essa porta aí então essa porta vai ser a porta pro cinema vai ser a porta que vai entrar pro cinema agora bora pro lavabo o lavabo gente ela fez uma ideia só de um que é o que vocês estão vendo aí é uma coisa muito moderna eu achei uma coisa muito sensacional olha a pia é tipo uma pedra com eu não sei explicar mas é algo tipo muito moderno muito bonito ela colocou esse ela falou o nome desse bichinho aqui também que eu acho lindo inclusive na agência tem uns dois três dele e uma coisa meio rosê com dourado enfim gente olha o lustre surreal 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 acho que eu nunca vi um lavabo tão bonito na minha vida e aí agora a planta da casa pra eu tentar explicar a vocês não consigo eu não consigo explicar a planta da casa a imagem aparecendo aqui e eu falando aqui então eu vou tentar mostrar aqui no meu celular que eu explico isso aqui é o meu quarto e do Joseph vamos lá vamos tentar nossa eu não vou conseguir nunca gente nossa é impossível é impossível vamos ver se vocês conseguem entender isso aqui isso aqui é a construção que a gente vai fazer isso aqui tudo é nosso quarto deixa eu ver quantos metros tem é grande pra caceta porque só o lugar que a gente vai dormir só o lugar que a gente vai dormir é o tamanho ô Toton você tem noção que só o lugar que vai ficar a minha cama e do Zé Felipe pelo que eu tô entendendo aqui 64 metros quadrados é maior que o meu chinete que eu morei em Londrina é maior que o meu quarto é muito grande é que a gente olhando assim vocês olham assim e falam assim ah mas não parece ser tão grande quando pega em metro mano fica surreal é surreal juro então assim isso aqui é a parte é bom saber por que que é igual quarto grande uma hora 10 eu espero que eu tô dormindo então eu posso ficar lá já nem a ver eu tô fazendo sua mala menina dá pra ver porque é ingrato mas aqui com certeza a gente não ia ver o Toton porque tem um closet mas enfim ó não mas eu eu amo o meu Toton amo eu também mas assim gente deixa eu explicar pra vocês o meu quarto o meu quarto não o meu quarto é do Joseph aqui é o lugar que a gente vai dormir aí o que acontece a gente pediu banheiro separado e closet separado por que? porque quando o Joseph tá fazendo cocô eu posso fazer outras coisas e quando eu tiver fazendo cocô o Joseph também pode fazer outras coisas então é muito bom isso e como a gente tá construindo nossa casa pra viver o resto da vida é assim que a gente quer então aqui é o nosso quarto aqui é o closet closet meu closet do Joseph aí pelo nosso quarto tem entrada de dois lados porque aqui gente vai ser de frente pra rua e aqui vai ter como o nosso carro parar aqui tipo chegamos em casa para o carro aqui a gente desce se a gente não quiser entrar pro nosso quarto pela casa a gente passa por outro lado entende? a gente passa por exemplo isso aqui é pra entrar pra casa a gente entra por aqui entendeu? aí entrou por aqui eu venho pro meu closet pra cá por aqui e pro meu banheiro por aqui entendeu? e o Joseph Felipe entra pro closet dele aqui e pro banheiro dele aqui aí o que que acontece no meio aqui do banheiro vai ter uma porta pra cada onde tem uma banheira que aí com certeza a gente vai usar em conjunto né eu, Joseph, Maria enfim nosso próximo filho e tudo mais mas a questão do vaso e tudo mais é separado tá vendo? e é isso aí essa parte aqui foi a varanda comigo que eu falei pra vocês entendeu? eu só acho que vocês não conseguem entender nada gente é muito difícil não tem como explicar assim depois eu vou pedir pra Isa pra gente marcar de novo uma reunião que aí ela coloca no computador e ela explica e eu filmo tipo o computador o computador não desculpa a televisão ela coloca lá bem grandona que nem eu vi e aí a gente vai explicando e falando mas expliquei um pouco do meu quarto que eu quero que vai ser a parte nova de construção da casa mostrei um certo projeto da casa mostrei o que vai ter gente o que vai ter de novo na casa e é isso quando eu tiver com outros projetos em mãos quando eu tiver tudo mais concreto de tudo eu trago pra vocês mostro pra vocês tá bom? então é esse regaça o dedo no like lembrando que me segue lá no Instagram vai ter sorteio pra você participar da festa que vai ter de 10 milhões ativa o sininho e sai vídeo todos os dias 7 horas da noite e é isso e acompanha aí o conteúdo que vai sair aqui no canal porque eu vou pra praia inclusive quando esse vídeo sair eu já vou estar na praia por isso que eu estou bronzeada fiz um bronze pra ir pra praia falei praia 10 vezes mas tá bom e é isso um beijo e até o próximo vídeo pro canal tchau 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 tchau